Olá, crescimento gradual da economia e recuperação dos investimentos. Ministro da Fazenda Guido Mantega fala com jornalistas e afirma que o Brasil vai crescer mais em 2013. Acompanhe. Nós examinamos os rumos da economia brasileira e a conclusão é que está havendo um crescimento gradual que já começou no semestre passado, está tendo continuidade em 2013, num ritmo um pouco mais acelerado do que no ano passado. O primeiro trimestre deverá fechar com um crescimento razoável, superior ao último trimestre do ano passado. A indústria está se expandindo. O resultado de fevereiro veio baixo por causa dos dias úteis do carnaval que há em fevereiro, então sempre há uma redução dos dias trabalhados. Mas em março vai haver um crescimento positivo da indústria, mas o mais importante é a recuperação do investimento. O investimento demorou, mas está crescendo a partir do último mês do ano passado e no primeiro trimestre deste ano o investimento está crescendo. Então, nós estamos caminhando em direção a um crescimento maior em 2013 do que em 2012 e é um crescimento sustentável que vai prosseguir nos próximos anos. É claro que para garantir que isto prossiga, nós temos que continuar dando competitividade à produção brasileira. Temos que continuar com o custo financeiro reduzido, temos que continuar reduzindo tributos e o governo tem um programa de redução de tributos que vai avançando. Eu anunciei aqui que para o ano de 2013 a desoneração, a redução de tributos será da ordem de 70 bilhões de reais, portanto mais do que 1,5% do PIB e para 2014 a redução tributária prevista já é da ordem de 88 bilhões. O que vai ter de novo a desoneração, ministro? Nós vamos continuar com a desoneração de investimento, continuar com a desoneração da Folha. Nós estamos esperando aprovar a reforma do ICMS e vai entrar a reforma do PIS e COFINS, que também vai criar uma desoneração, mas isso para 2014. Portanto, o cenário é favorável para o Brasil, nós temos que levar em consideração que a economia internacional continua em dificuldades, talvez esse ano um pouco menos de dificuldades do que o ano passado e nós temos que aproveitar as oportunidades que se colocam. Em relação à inflação, nós estamos atentos à inflação porque ela é prejudicial a toda a economia brasileira, é prejudicial aos trabalhadores que pagam produtos mais caros, prejudicial aos empresários porque tem dificuldade de calcular custos e de viabilizar os seus projetos, mas a boa notícia é que a inflação de março, o IPCA de março foi menor do que o de fevereiro e menor do que janeiro. Então, nós estamos com uma trajetória de redução da inflação. A inflação de março, se nós decompusermos essa inflação, se nós olharmos mais o núcleo da inflação, nós vamos ver uma grande desaceleração da inflação. Ainda alimentos foi o que pressionou a inflação de março e impediu que a queda fosse maior do que ocorreu. Ela já caiu de 0,60 em fevereiro para 0,46 e ela vai continuar nessa trajetória de desaceleração. O governo não poupará medidas para conter a inflação e impedir que ela se propague. A boa notícia é que as safras agrícolas começarão porque o principal fator de elevação dos preços foi safra e também fatores sazonais entre safra e chuvas elevadas. Vocês falam do tomate e hortifruti grangeiro. São muito afetados pelo regime de chuvas. O regime de chuvas vai melhorar, ele já está terminando o regime de chuvas. E, portanto, a alimentação também caiu. Se vocês olharem, os serviços já reduziu em março. A pressão inflacionária reduziu de serviços. Portanto, hoje o maior vilão ainda é alimentos. E os alimentos também vão continuar caindo nos próximos meses. Você acompanhou a entrevista concedida pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele falou, entre outras coisas, do crescimento gradual da economia e da recuperação dos investimentos pelo Brasil. Guido Mantega falou ainda que o país vai crescer mais em 2013. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.